Com esta evolução tecnológica, eu diria que vamos ter melhor qualidade de vida, a tecnologia vai estar ao serviço dos cidadãos e das sociedades e vai nos sobrar mais tempo para lazer. Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Claro que agora lidamos com uma tecnologia que tem uma coisa que até agora não havia, que é a capacidade de aprendizagem, inteligente. Portanto, anda toda a gente receosa. Não tarda nada, a máquina é mais inteligente do que eu. Eu acho que tudo o que se disser nesta altura é um bocadinho especulativo. E tem muito a ver com crenças. Eu acredito. E, portanto, eu também não vou fugir dessa crença, ou essa posição mais de crença, e acredito que as máquinas nunca irão ultrapassar o ser humano. Portanto, tal como sempre existiu, elas vão estar ao nosso serviço. Agora, há uma coisa que é verdade. Só acontece uma coisa. Se ocorrer uma coisa, é se as pessoas souberem ser seres humanos, porque se demitirem dessa função, vão ser escravos. Eu tenho aqui uma coisa que impropriamente se chama de telemóvel. Isto não é um telemóvel. Foi exatamente por isto não ser um telemóvel que a Nokia faliu. Pensava que vendia telemóveis, e já ninguém compra telemóveis. Portanto, isto que aqui está é um canivete suíço do século XXI. Portanto, isto é uma coisa fantástica, que permite-me aceder à informação, o tempo, tenho aqui a agenda, tiro fotografias, até faz chamadas. Até faz chamadas. Portanto, na versão mais simples, eu diria que é um canivete suíço. Multifunções. Numa versão um bocadinho mais arte, eu diria que isto que aqui está é provavelmente o meu melhor, ou a minha melhor amiga. Isto sabe coisas de mim que nem a minha mulher sabe. Sabe por onde é que eu ando, sabe com quem falo, o que digo, o que escrevo. Sabe tudo a meu respeito. Eu só me liberto disto quando tomo banho. Não levo isto para o banho, não levo isto para o banheiro. Mas está lá ao lado, portanto, não dá alguém ligar e eu precisar de atender o telefone. Portanto, isto é quase como se estivesse impregnado debaixo da pele. Portanto, sabe tudo sobre mim. Só que, isto aprende, aprende, aprende muito rapidamente. Até com as crianças, aprende rapidamente. O meu filho fez voluntariado na Ásia, na Indonésia e no Vietnã. E todas as manhãs, eu, quando estava a tomar o pequeno ouço, lhe mandava uma mensagem. Portanto, com a diferença horária, já o apanhava à meia da tarde. E, portanto, dizia, olá. E ao WhatsApp, escolhi o nome dele, olá. E o computador já me sugeria sempre o resto da mensagem, porque ele já sabia qual era o sempre... Olá, estás bom? Como é que vão as coisas? Ele já me sugeria, porque, no entanto, ele aprendeu. Este tipo, Carlos, pá, sempre contacto àquele fulano, diz isto. Vamos já sugerir-lhe, pronto. Portanto, isto aprende. Isto aprende. E aprende muito rapidamente. Eu, antes de vir para aqui, isto estava em casa, dizia-me, olha, tens de sair de casa, porque tens de uma entrevista com o João Pico. Eu sabia onde é que eu estava, sabia onde era a entrevista, sabia o trânsito que havia, e avisou-me. E eu dizia, pá, isto é ótimo. Pá, é. Isto já começa a mandar na minha vida. Portanto, isto não é só um amigo, isto é um pequeno tirano. Pronto. E é disto que estamos a falar. Não estamos a falar de coisas esotéricas, de supercomputadores que vão... Não, estamos a falar disto que anda no bolso de qualquer um de nós. Isto tem uma capacidade de aprendizagem e de domínio sobre a vida brutal. A questão é, nem vale, volto a dizer, nem vale a pena pensarmos em coisas que não existem. Como é que eu reajo a isto? Há 30 anos, eu podia estar num jantar de amigos, estavam todos a fumar. Tudo fumava ao jantar. Hoje é impensável. E pá, como é que é impossível a gente... Mesmo aqueles que fumam, como é que era possível estar tudo a fumar? Hoje, num jantar de amigos, todos temos isto ligado. Daqui para o 20 ou 30 anos, alguém vai dizer, pá, como é que é possível? Aqueles tipos... A primeira coisa que faziam era pousar um telemóvel ligado na mesa. Pá, eram tolos, completamente. Não tenha dúvidas. Porque isto é viciante. E nós vamos aprender a lidar com este vício. Porque senão, eu começo a ser dominado. Cabe-me a mim não ser dominado. Eu não preciso ir para grandes máquinas nem supercomputadores. É isto. É isto. Das duas... Ou eu sou completamente humano. Eu sou eu que domino o telemóvel. O pretenso do telemóvel. Ou então é ele que me domina a mim. Nem vale a pena teorizar mais que isto. E eu acho que há muita gente que é dominada por isto. Não estamos a ser humanos.